Oh Rosa, Rosa morena, oh Rosa morena flor Oh Rosa, Rosa morena, que tu és o meu amor Oh Rosa, Rosa morena, oh Rosa morena flor Oh Rosa, Rosa morena, que tu és o meu amor Amores, eu tive muitos pela vida Quantos quis, mas só tu morena, Rosa Me fizeste ser feliz Pela vida fui colhendo Rosas, Rosa, sem parar Mas tudo fui esquecendo Quando vi Rosa cantar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Oh Rosa, Rosa morena, oh Rosa morena flor Oh Rosa, Rosa morena, que tu és o meu amor Oh Rosa, Rosa morena, oh Rosa morena flor Oh Rosa, Rosa morena, que tu és o meu amor Amores, eu tive muitos pela vida Eu tive muitos pela vida Quanto quis, mas só tu morena, Rosa morena, Rosa Me fizeste ser feliz Pela vida fui colhendo Rosas, rosas sem parar Mas tudo fui esquecendo Quando vi rosa cantar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena flor Oh rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena flor Oh rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Que tu és o meu amor Que tu és o meu amor